Amores, hoje é Shopping Albrais e a loja para vocês é a Nájila Jeans, que está com novidades. Toda semana chega novidades aqui na Nájila Jeans, então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal e bora conferir. Olha só, amores, se você fizer a entrada pela rua Rodrigo dos Santos, você vai pegar o segundo corredor ao lado do estacionamento e vai chegar aqui na Nájila Jeans. E se você fizer a entrada pela rua Oriente, que também tem entrada por lá do Shopping Albrais, você vai pegar também o segundo corredor, vai vir direto e você também vai chegar aqui na Nájila Jeans. Nájila Jeans é fabricante, tem uma coleção maravilhosa aqui de jeans, moda evangélica. Cada peça mais linda do que a outra, amores, vestidos, saias, jaquetas, tudo vocês vão encontrar aqui na Nájila Jeans. Aqui a loja é 637, 638 e fica aqui no Shopping Albrais no Terra. Vamos começar por esse conjunto aqui, que está show, a jaquetinha, amores, olha, com leve distroide, que está show, bolsinho, manga longa, todas as peças daqui, olha, linda demais essa saia. Amores, os tamanhos do 38 ao 48 e também vai ter os modelos plus saias que vai do 48 ao 56. Olha só, essa saia linda com esse leve franzidinho aqui, aquele jeans grosso com elastano, que está show. Está linda, né, gente? E aqui vai ter mais opções. Essa jaqueta com a manguinha princesa, que está show. Olha só o detalhe aqui do punho, linda, né, gente? Olha só a saia, amores, com esse leve godezinho aqui no babado, show. Com os botões dourados também, passante. Está linda a coleção aqui da Nájila Jeans. E toda semana chega modelos novos, tá, amores? No sábado chega modelos novos. Vocês podem estar conferindo aí no Instagram da Nájila Jeans e pedindo o seu catálogo aí via WhatsApp, tá, amores? O catálogo vai com todos os preços e também vai o catálogo para os seus clientes sem preço, tá? No catálogo vai ter tamanhos, valores, vai ter tudo certinho. Olha só o diferenciado dessa daqui, olha, está legal, né, gente? Está muito bonita, aquele jeans lavado. Olha só a saia, gente. Essa saia também está muito bonita com esse leve detalhe aqui, ó, na costura, com os botões. E aqui, olha, ela tem um leve godezinho, linda. Amores, a qualidade aqui da loja Nájila Jeans é aquela qualidade aí diferenciada. Por que é diferenciada? Ela é fabricante, trabalha com jeans grosso, jeans macio, com elastano. Todos os modelos exclusivos aqui da Nájila Jeans. E todo sábado troca de catálogo, tá? Tem modelos novos, tem novidades. E a saia, gente? Linda também, olha, com detalhe aqui de bolsinho, aqui, olha, na lateral. Botões também dourado, linda demais. E olha só, amores, tamanhos 48 aos 56, os modelos plus size. Olha só essa jardineira, gente. Aquela jardineira também plus size, amores, olha. Com os botões dourado, aqui, olha, bem cinturadinha. Tem passante, tem bolso. Está muito bonita. Gente, e um jeans aqui da Nájila Jeans, né? Aquele jeans diferenciado, amores. Olha só a qualidade. A qualidade é muito boa aqui da Nájila Jeans. Você quer revender aí para os seus clientes com qualidade? Então venha pra cá, faça seus pedidos via WhatsApp. Ou se você puder vir até a loja pra conferir, vocês vão adorar conhecer aqui a Nájila Jeans. Gente, chegou novidades, como eu falei pra vocês. Toda semana chega novidades. Olha só o conjunto, amores. Está show. Está lindo demais. Olha só o detalhe aqui na manguinha, olha. Com leve preguinha. Com bolsinho. Olha o estilo, gente. Está maravilhoso, né? Esse conjunto. Olha só a saia, amores. Com os detalhes também de botões aqui. Aquela saia que tem o recorte aqui na lateral. E olha só aqui embaixo, amores. É bem diferenciado aqui o modelo dessa saia. Que também está show. Modelo novo que acabou de chegar. E olha só, gente. Os tamanhos do 40 ao 50. Olha só que tamanhos bacana. Do 40 ao 50. Esses aqui, tanto a magrinha como a mais fortinha, pode usar. Então dá pra você revender aí legal aí na sua loja, na sua cidade. E esse aqui, amores, modelo novo também. Está lindo, né, amores? Olha, manguinha, princesa. Olha só o decotinho. Que diferenciado. Amores, modelos exclusivos aqui da Naja Lajins. Os botões, amores. Olha o destaque dos botões. Essa outra opção também de modelos novos, gente. Olha só esse, gente. Que maravilha. Aqui na lateral, olha. Os botões. Aqui ele vai ter uma fenda aqui embaixo, olha. Um leve de estrode. Fofo demais. Tamanho também do 40 ao 50. E a lavagem muito bacana. Eu falei pra vocês aqui a qualidade. Quando eu falo pra vocês da qualidade, eu não estou exagerando nem um pouquinho. A qualidade daqui da Naja Lajins é excelente, amores. Agora, valores. Vocês vão pedir aí seu catálogo via WhatsApp. E vai ter todos os valores. Vai ter o catálogo pra você com todos os valores e os tamanhos. E vai também catálogo para o seu cliente. Do seu cliente, sem os precinhos. Pra você conferir as novidades aqui, amores. E toda semana, peça seu catálogo. Olha só esse aqui, gente. Maravilhoso, né? Esse longo que está divino. Com a manguinha. Com os botões dourados. Esse aqui, olha. Tem o cintinho, tá, amores? Acompanha o cintinho. Com fivela dourada. Que está show. Olha, ele é meio vazezinho aqui embaixo, olha. Ele é meio vazezinho. Está muito bonito. Está show. Toda a coleção da Naja Lajins. Amores, Naja Lajins é fabricante. Faz envio pra vocês aí pra todo o Brasil. A Naja Lajins faz. E o melhor, amores. A partir de seis pecinhas. Você pode variar os modelos. Chegar aqui na loja e fazer as suas compras. Mas vocês que não podem vir. Faça seus pedidos via WhatsApp. A partir de oito peças. Ela faz envio pra vocês pra todo o Brasil. Aquele vestido jeans. Manga longa. Pra você usar agora nesse friozinho. Olha só, amores. Pra vocês revenderem aí as suas clientes. Olha. Com tampinha aqui, olha. Tampinha. Com os botões dourados. De cima a baixo, olha. Com leve babadinho. Está show. Tamanhos do 38 ao 48. É muito bonita. E a lavagem, né, amores. A lavagem. Todos os jeans com elastano. Jeans primeira linha. E com elastano. Que a Naja Lajins trabalha. Os modelos estão show, amores. Então, show. E aqui, olha. Essa jardineira. No jeans preto. Também, olha. Um vazezinho. Bem disfarçado. Aqui, olha. Com os botões dourados. Olha. Detalhe de bolsinho. Aqui tem passante. Amores. Pra vocês comprarem aqui na loja. A partir de seis peças, tá, amores. É só atacado na Naja Lajins. A partir de seis peças. Podendo variar os modelos. E pra enviar, amores. Ela também faz correio. Ônibus de excursão. Transportadora. A partir de oito peças. Aqui, a variedade de modelos das saias. Vai ter mais curta, né. No joelho. Vai ter aquelas saias midis. Os tamanhos bacanas aí. Do trinta e oito ao quarenta e oito. E os modelos plus. Do quarenta e oito ao cinquenta e seis. Olha só, gente. Que bacana. Como eu falei pra vocês, amores. Aqui, ela é fabricante. Trabalha com os modelos exclusivos. E toda semana chega novidades, tá. Tem troca de catálogo. Modelos novos. É por isso que ela não passa o valor pra vocês. Porque tem modelos novos toda semana. Peça seu catálogo aí via WhatsApp. Seu catálogo vai com todos os preços. E com todos os tamanhos. E vai também catálogo para o seu cliente. Pra você comprar aqui na loja. A partir de seis peças. Vocês podem estar variando os modelos. E pra enviar por ônibus de excursão. Correio, transportadora. A partir de oito peças. Então peça seu catálogo, tá. Amores. Ficando por aqui hoje. Deixa eu dar um curto e se inscrever no canal. Amores. Beijo, beijo. 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 Beijo.